Essa questão do aumento, vereador Fernando Luiz, vereador Miltinho CGE, ela caiu como uma bomba, de fato, por vários motivos. Primeiro, que a Prefeitura, na proposta orçamentária, tinha apresentado a essa Câmara o estudo de simulação da manutenção do valor de R$ 4,50 e apresentou uma simulação de R$ 5,00, que foi, inclusive, criticada justamente pelo fato seguinte, por que é R$ 5,00, como se dão os cálculos, qual é a transparência que é necessário ter dos números para que a gente realmente entenda como que isso, associado ao subsídio, que também está aprovado, vai se dar no dia a dia das pessoas na cidade. Então, já veio um valor maior, R$ 5,25, ao invés, inclusive, dos R$ 5,00, que seria, na minha opinião, um valor máximo, pela coerência. Mas o principal ponto é a falta de transparência, que é o que foi aprovado aqui no requerimento, pedindo informações. E o ponto é que nós, nessa Câmara, ficamos muito incomodados, é que as coisas são feitas realmente o quê? No último minuto do segundo tempo, ao apagar das luzes, enquanto isso podia ter sido uma discussão tratada de forma tranquila na cidade, com uma certa antecedência. Qual era o problema se discutir isso no início do mês de dezembro? Por que tem que ser feito após as festas de Natal? Então, assim, essa falta de transparência da Prefeitura incomoda muito. E, logicamente, nós aqui na Câmara sempre temos o nosso papel questionar e buscar informações a respeito de qual é realmente o custo do transporte na cidade. E vejam uma informação que eu recebi hoje pela manhã, que é mais impactante ainda. A passagem de R$ 4,50 vai a R$ 5,25 a partir de amanhã. Isso representa um aumento de 16% na tarifa. Bem, aí a Sumob, no decreto, também divulgou o valor do quilômetro rodado, que hoje é pago de forma complementar, ao sistema convencional, ao sistema suplementar. Sistema convencional, valor do quilômetro anterior, R$ 10,53. Novo valor proposto pela Sumob no decreto, R$ 12,04. Um aumento de 14,2%. Então, a tarifa aumentou 16%, mas no quilômetro o valor do reajuste foi de 14,2%. Agora, pasmem, olha o que o suplementar, que vem sendo covardemente atacado nessa cidade já há anos, é uma voz que parece muito clara que a prefeitura quer acabar com o suplementar. Valor do quilômetro do suplementar, R$ 7,76. Valor proposto, R$ 8,02. Aumento de 3,4%. Sumob, se está tendo uma correção, por que não se aplicam os mesmos fatores de correção, tanto para o suplementar quanto para o convencional? Aí fica todo mundo doido aqui, querendo saber da Câmara, e a gente entende que realmente isso é um absurdo. Por quê? Se o custo do quilômetro rodado aumentou para o convencional, aumentou para o suplementar, na mesma cota de proporção. Agora, teve uma reunião reportada aqui pelos suplementares, no dia 11 de dezembro, onde foi informado pelo superintendente André Dantas, que inclusive ele estaria de férias nesse período, mas que antes dessa data, dia 22 do 12, haveria uma reunião com as entidades vinculadas ao sistema suplementar, justamente para discutir o novo valor de quilometragem do suplementar para 2024. No entanto, essa reunião não ocorreu, eles não foram acionados para nenhum encontro, e hoje são surpreendidos, ontem no caso, que foi publicado o documento no Diário Oficial, que simplesmente não só foram esquecidos, como o valor que foi aplicado é aquém do que estava sendo aplicado para o convencional, mantendo um valor de quilômetro totalmente defasado. Para que isso? É para quebrar o suplementar? Acabar de sepultar realmente o sistema suplementar de Belo Horizonte? Então, assim, lamento muito, não deu tempo de fazer uma proposição de pedido de informação pelos nossos tempos regimentais, mas fica aqui o registro. A Prefeitura deve esclarecimentos em cima dessa tabela que foi aplicada do valor de quilômetro rodado ao sistema suplementar. Se está se fazendo uma correção de 16% na passagem, se o sistema convencional recebe um valor de 14,2% de aumento no valor do quilômetro, por que o suplementar foi deixado de lado com uma correção só de 3,4%. Então, a gente chega no final do ano, que parecia estar tudo tranquilo, o vereador Fernando Luiz, o vereador Miltinho, o CGE. A passagem é aumentada além do valor que nos chegou dentro das simulações do orçamento, que era de R$ 5,00 e foi para R$ 5,25. Quando questionado, o prefeito publicamente falou que não haveria aumento, mas se tivesse era só uma pouca coisa, dando a entender que era bem menor do que o que eles tinham apresentado na simulação. Vem um valor de aumento para a cidade maior do que essa expectativa, e para piorar, quem opera o sistema recebe uma correção do valor do quilômetro aquém do valor da correção. Ou seja, os números não batem. E aí sobra para a gente aqui na Câmara o quê? Questionar. Então, a gente já abre o ano de 2024 colocando esse questionamento, e a gente aguarda que a Prefeitura se posicione de forma rápida, transparente e explique por que o suplementar não recebe o devido tratamento igual é dado ao sistema convencional. Então, aguardo explicações da Prefeitura e da Superintendência de Mobilidade.